Eu sou Murilo Arantes, eu nasci e vivo em Goiás, sou biólogo e dentro dessa busca de compreender a vida e suas manifestações aqui, eu conheci o trabalho do Ernest, proponho uma nova forma de agricultura e relação com a natureza, então desde 2008 eu venho buscando aprimorar meus conhecimentos a respeito da agrofloresta e do modo de plantar que o Ernest nos ensina através dessa proposta da agricultura centrópica. Então hoje eu sou um agricultor também, um produtor rural, um agroflorestor e parte do meu tempo eu dedico para levar esse conhecimento para mais pessoas, seja onde for, seja no campo, na cidade, por isso que eu estou aqui hoje, convite da Edmara para fazer esse trabalho que foi denominado de Comendo o Seu Jardim, que é a possibilidade da gente mudar um pouco a forma de visão da nossa ocupação urbana, podendo ter um nível de segurança alimentar maior nas residências e aprender muito com esse processo, trazer um pouquinho da floresta para dentro do nosso quintal. Eu falo que o Ernest é um elfo, é um anjo e o trabalho dele é muito importante, o que ele está fazendo é muito importante pela dedicação, pelo amor que ele tem, pelo conhecimento que ele tem e por tudo que ele desenvolveu e por uma fala dele, a gente tem que aprender a viver em comunhão e não em competição com a natureza e entre a gente mesmo. Esse curso é uma oportunidade de trazer isso de volta, resgatar essa possibilidade de conexão real das pessoas com esse ambiente florestal em pequenos espaços. A gente pode utilizar os princípios, a lógica da floresta para fazer os jardins comestíveis. E é muito bonito e traz uma oportunidade de aprendizado muito rico, de conexão. Você vê o tempo de desenvolvimento das plantas que a gente se alimenta, a interação entre elas, a oportunidade que a gente tem no manejo de poder possibilitar mais saúde para as plantas, abrindo mais luz, aumentando a matéria orgânica no solo. Isso tudo são vivências que às vezes nos jardins convencionais não se tem. É a poda de grama, alguma poda que se faz, mas não tem essa dinâmica que tem na floresta, no desenvolvimento. Então é mostrar que é possível fazer isso dentro da cidade também. Eu acho que isso vem ganhar força e a gente vai ter mais jardins comestíveis daqui a um tempo. Eu acho que isso vem ganhar força e a gente vai ter mais jardins comestíveis.